As festas de fim de ano já estão por aí. E se você não sabe ainda qual presente comprar, saiba que aqui na Enoteca Cursino tem uma infinidade de produtos, né Paulo? Exato, Luciana. Aqui na Enoteca Cursino, você pode vir, você vai ser muito bem atendido, por uma equipe altamente capacitada, onde você vai poder encontrar opções, panetones, vinhos importados de várias nacionalidades, cervejas artesanais, destilados, biscoitos, uma infinidade de produtos para você montar a sua cesta personalizada ou pequenos kits, gastando pouco, o que é o mais importante. É, a gente às vezes tem muitas confraternizações no final do ano e isso pode ser bastante interessante, né Paulo? Sim. Presentes criativos que vão enriquecer o seu presente neste final de ano. Exato, Luciana. E o mais importante, gastando muito pouco. Você consegue fazer, montar pequenos kits com 50, 60 reais no máximo, tá? Ou seja, a Enoteca Cursino, além de ter produtos de alta qualidade, você gasta muito pouco também. Com certeza. E a Enoteca Cursino mudou de endereço, como você já sabe. Agora tem oito vagas de estacionamento para você fazer as suas compras com muito mais conforto. Fica aqui na Redentora, né Paulo? Sim, nós estamos exatamente na Benjamin Constant, 3546, entre a Saldanha Marinho, a Rua Independência, paralelo a Badiba City, pertinho do antigo endereço. É isso aí, muito fácil de você encontrar e com atendimento e a qualidade que você já conhece. Então venha, suas compras de final de ano, aqui na Enoteca Cursino. Venha. Obrigada.